Encontrou sangue no local. E segundo Alex, ele foi baleado três vezes. De trás pra frente e da esquerda pra direita. A trajetória é inconsistente. Não tem como ele ter sido baleado lá da costa. É, era discourage o que eu estava falando. Você te viste. Eu vou escrever o relatório. O Estado tem condições de prosseguir com a ação contra Byron Middlebrook no assassinato de Jennifer Valdes? Não, Excelência. O Estado não tem. Então, não me resta outra opção além de arquivar o caso. O tribunal está em recesso. Que garota! A justiça foi feita, amigo. Parabéns, parabéns. Parabéns, coisa bonita. Obrigado. Obrigado, Kelly. O que foi? Excelência, podemos ter um momento? Aí, não vai me dar uns parabéns. Pelo contrário, Byron. Prenda ele, Frank. Com muito prazer. É bom tirar esse cara de cima de mim. Senhor Huffman, o senhor gostaria de inteirar o tribunal? Sim, Excelência. Estamos entrando com outra ação contra o senhor Middlebrook pelo assassinato de Wesley Simmons. Ah, fala sério. Isso é um absurdo. Quem é Wesley Simmons? Era o parceiro dele. E piloto da lancha. Podemos provar que Wesley Simmons foi baleado por você no interior da lancha. Isso é ridículo, Excelência. Por que eu atiraria no cara que estava pilotando? Isso se chama ponto de vista, meu amigo. Que pena, ele não está aqui pra depor. Aí é que está a graça. Ele não precisa estar. Não tem nada. Isso também não é verdade. Dá uma olhada nisso. Eu tenho o sangue dele na sua camisa, chamado de respingo de alta velocidade. Isso prova que você atirou nele. Excelência, qual a minha fiança? Esse caso não está mais diante desse tribunal, senhor Middlebrook. Não há fiança. Não é que você está preso, Slick? Byron, tenha uma boa estada. Vem! Obrigado. Disseram que pegou o cara que feriu a mamãe. Conseguimos, pegamos. Continuo tentando lembrar da voz dela. Olha só, amigo. Vai voltar pra você. Todas as coisas boas sobre sua mãe vão voltar. E eu tenho uma coisa pra você. Isso é seu agora. Você não tem o que esperar comigo. Stevie. Não tem outro lugar onde eu gostaria de estar. Não tem outro lugar onde eu gostaria de estar.